O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminha E restaura as minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Estais comigo com bastão e com cajado Eles me dão a segurança O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Preparais à minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo E com óleo vós ungis minha cabeça E o meu cálice transborda O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Felicidade e todo bem aonde seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor habitarei Pelos tempos infinitos O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Amém.